Olá, tudo bem? Aqui é a Vanessa Martinez. Estou aqui para trazer mais um conteúdo abençoado para a sua vida, um devocional. Que Deus te abençoe com muita paz, saúde e sabedoria para o dia de hoje. Vamos lá? O devocional de hoje vai falar sobre o que Deus preparou para nós. Mas creia que o que Ele preparou é muito maior do que você preparou, do que você planeja todo dia. Mas vamos lá na referência bíblica que é o nosso norte. Sem ela a gente não consegue pensar no devocional, criar o devocional, refletir, meditar na palavra. Não conseguimos. A Bíblia é tudo. Ela é o nosso guia, nosso manual prático de vida. Então, abra na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2. Se você não tiver a Bíblia agora, não tem problema. Mas assim que puder, pegue a Bíblia e leia. Porque Deus vai falar de maneira diferente com você do que eu estou falando aqui agora. A palavra é viva, gente. O Espírito que está em nós é vivo. E Ele nos dá a revelação da maneira com que a gente precisa no dia. Mas a palavra não muda. Ela só muda a maneira com que nós interpretamos e recebemos dEle. Mas vamos lá. Na versão nova NTLH, nova tradução de hoje, fala assim. 1 Coríntios 2, verso 9. Ah, gente, esse versículo é muito forte. De novo, o que ninguém nunca viu e ouviu. E o que jamais pensaram que podia acontecer. Mas Deus foi lá e preparou para aqueles que o amam. Então, é você olhar para esse versículo e ver o poder de Deus, o milagre dEle sobre nossa vida. Os planos dEle que são muito maiores. Nossos planos é muito pequeno, né? Mas é porque nós somos seres humanos. Nós temos uma capacidade de pensar. Deus é soberano. Então, agora eu quero trazer para a nossa vida prática essas palavras. Isso que é o devocional. É ler o versículo e trazer para a sua vida. Trazer para o seu dia a dia. E a nossa vida, ela é determinada por nossas escolhas. E essas escolhas geram consequências durante o percurso da vida. Mas, eu estou aqui para te dizer que independente das suas escolhas, Deus tem planos muito maiores e melhores para você. E sabe, gente, ao longo da minha vida, Eu fui fazendo escolhas que, na época, eu achava que eram escolhas certas. Mas, que hoje eu vejo que foram escolhas erradas. Mas, que até hoje eu vivo a consequência. Porque Deus, Ele nos liberta, Ele nos perdoa. Mas, Ele não nos priva de viver as consequências dos nossos erros e das nossas escolhas. Nós vivemos as consequências. Então, tem coisas que a gente plantou lá atrás, que a gente ainda está colhendo. E, quando eu comecei a caminhar com Jesus, Eu passei a confiar meus planos nele. Comecei a entregar para Ele tudo o que eu estava vivendo. Para que Ele pudesse me direcionar, o caminho ia se fazer. E, de verdade, tudo começou a mudar. Mas, tudo, tudo mudou na minha vida. A partir do momento que entreguei a minha vida para Jesus. A partir do momento que eu falei, não, não quero mais direcionar ela. Eu só quero ser conduzida. Eu quero uma direção. Quero ser guiada. Não quero mais ter as minhas próprias direções. Porque nós somos seres humanos e a gente erra. E, vou te falar, os meus projetos começaram a não fazer mais sentido na minha vida. Quando eu comecei a entregar para Deus, todos os meus projetos não faziam mais sentido. E, aí, eu comecei a ter revelações, sabe? As revelações começaram a surgir, assim, de maneira... Parecia que estava brotando na minha mente. Mas, por onde vinham essas revelações? Pelas minhas orações. Quando eu comecei a ouvir a voz de Deus em tudo o que eu fazia. Eu jejuava. E, jejuava não, jejuo ainda na forma espiritual. Porque, quando a gente entra no jejum, a gente mata a nossa carne, aquele peso da carne. E, começa o teu espírito a ficar mais sensível para ouvir a voz de Deus. E, é surreal, gente. Como o jejum, Deus fala com a gente. É incrível. Como você ouve a voz de Deus quando você está jejuando espiritualmente para Ele. Então, eu comecei a buscar mais em oração. Eu comecei a jejuar. Eu comecei a ler a Bíblia. E, as revelações vieram, assim, ó. Brotando, sobrenaturalmente, na minha mente. E, eu comecei a ver que tudo que eu estava fazendo na minha carreira não fazia mais sentido. Não estava me agradando. Não era algo que eu fazia com prazer, e sim, por obrigação, por comprometimento, por contrato. Foi um processo. Foi um grande processo. E, vou te falar, tudo que você, às vezes, faz no automático, porque você precisa fazer, né? Às vezes, é necessidades que você precisa fazer. Às vezes, você não gosta de estar naquela área de trabalho, mas você tem que fazer, porque é o seu sustento, a tua vida. Entrega pra Deus, entrega pra Deus, porque ele vai limpando, sabe? As arestas do nosso caminho, ele vai endireitando o nosso caráter, ele vai arrumando a casa, né? Ele vai organizando tudo aquilo que a gente não gosta e que, muitas vezes, não está dentro do propósito dele que ele criou pra você. E aí, quando você entrega pra Deus, ele vai limpando, ele vai tirando, mas ele vai preparando outras coisas, outras ferramentas, outras situações novas pra você poder se encontrar e fazer com alegria e com amor. Tudo que você entrega pra Deus, e a mudança começa a ser feita, descanse, porque coisa grandiosa vai vir. Grandiosa vai vir. Porque ele limpa pra trazer o melhor pra você, pra você receber o melhor dele. Deus não age na casa onde tem bagunça, sujeira, desconforto, onde não tem concordância, ele age onde tem o controle dele. Então, os seus planos começam a fazer, seus planos começam a se realizar na sua vida. Mas lembre-se, antes de você nascer, Deus já determinou a sua jornada com o seu propósito. Antes de você nascer. Porque está na Bíblia, né? Antes de nascemos, ele já havia determinado a nossa jornada com o nosso propósito. Então, durante a nossa vida, a gente vai dando liberdade, legalidade pra projetos, planos errados. Coisas que a gente faz assim, fazendo, sem às vezes muito entendimento, sem muita sabedoria. Porque nós estamos amadurecendo na vida. É normal, a gente é ser humano, está tudo bem. Está tudo bem você errar. O que não pode é você permanecer no erro. Então, nós perdemos muita coisa, porque a gente acaba saindo da nossa originalidade por muitas vezes, por situações difíceis, por sentimentos, por coisas que nos colocam naquela situação e a gente vai se perdendo. Mas como eu falei, está tudo bem, porque ainda há tempo de colocar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Porque Ele fará o melhor e muito maior na sua vida. Mas pra Deus agir na sua vida de maneira sobrenatural, de maneira grandiosa, você precisa entregar e estar disposto a viver o processo no tempo e na vida. Nada é pra ontem, tudo é no tempo de Deus. Mas permita-se viver o processo. Não adianta entregar e ficar na ansiedade, Deus não vai agir. Entrega e descansa o teu coração. Continua fazendo aquilo que tem que ser feito. Continua fazendo aquilo que tem que ser feito, todos os dias. Olha, semeia. Semeia de manhã, semeia de tarde e semeia de noite. A colheita, você não sabe por onde vem, mas ela vem e ainda, ó, transbordante. Tá bom? Espero que esse devocional tenha falado no seu coração. Tenha vindo aquele bálsamo que você precisava pra hoje. E se fez sentido pra você, compartilha com alguém. Manda o link aqui pros teus amigos do WhatsApp. Faz assim a vontade de Deus que a gente semear a palavra dele, levando conforto, ânimo, esperança, fé pras pessoas. Tá bom? Que o amor e a graça do Pai te alcance, te trazendo muitas bênçãos. Que você possa viver o melhor de Deus no dia de hoje. E vamos orar. Respira. Dá aquele respiro maravilhoso. Inspira e respira. Pai amado, te entregamos aqui, Pai. Esse dia de hoje, maravilhoso, que o Senhor preparou pra nós. Te agradecemos pelo fôlego de vida, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos. Obrigada pelo pão de cada dia, pelos livramentos, aqueles que a gente nem sonha que tivemos. Muito obrigada, Pai. Entrego a minha família, meu trabalho em Tuas mãos. Entrego meus pensamentos, minhas ansiedades, minhas preocupações. Que o Senhor faça a sua vontade na minha vida, dando-me sabedoria e paz para lidar com todas as coisas. Em nome de Jesus, te agradeço mais uma vez. Amém. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. E até o próximo Devocional.